Os moradores de Itacoaruçu, Distrito de Palmas, estão preocupados com o assoreamento do córrego Táquara-Suzinho. Por lá, eles reclamam dos prejuízos causados ao meio ambiente. A escavação nas encostas, o desmatamento e este aterro localizado no Distrito de Itacoaruçu tem provocado incômodo à população do Distrito. De acordo com esse morador, a obra, que foi feita em uma área de preservação permanente, APP, prejudicou as nascentes que ficam próximas ao lugar. Além de ter causado outros danos ambientais, como o assoreamento dos canais de água, localizados dentro da reserva. Esse aterro começou no ano passado, quando da montagem de um palco e agora, na véspera do festival gastronômico, ampliaram fazendo esse absurdo aqui. Esse riacho é uma das fontes de abastecimento de água potável de Palmas, uma grande cidade que daqui a dezenas de anos vai ser ainda maior. Isso tem que preocupar o poder público. A construção do aterro, segundo alguns moradores, provocou a redução do volume de água deste riacho, afluente do Itacoaruçuzinho. O Itacoaruçuzinho é um dos principais cursos d'água que abastece Palmas. Nesse último aterro, ele secou totalmente. E esse restante de água que você vê passar agora aqui, são as últimas gotas existentes no local. E com as folhas que vão caindo e também o lixo que o pessoal joga, aconteceu isso aqui, essa poluição e também trouxe muito mau cheiro. Seu Edilson tem um viveiro próximo ao córrego. Ele conta que depois que a água ficou suja, aguar as plantas é uma tarefa que se tornou cada dia mais difícil. Dentro de 2004 que a gente está aqui nessa área molhando as plantas, mas devido a situação de ter aterrado a nascente ali, onde a água fluía, ficou nessa situação, não tem como para a água, não serve mais para nada, então a gente não sabe como é que vai fazer agora. Esse professor de gestão ambiental explica que, além do assoreamento, o aterro pode trazer mais problemas no futuro, não só para a população de Itacoaruçu, mas os lugares do entorno do distrito. A área de nascentes constitui áreas muito relevantes do ponto de vista ambiental, porque as espécies aqui são muito sensíveis, elas dependem da umidade, dependem da temperatura, dependem da água, Então, quando se altera esse tipo de paisagem, todo esse conjunto de espécies, as aves, os anfíbios, os répteis, sofrem com essas agressões. Além da afetação às espécies, nós também temos o efeito sobre o curso da água, porque se você aterra nascentes, o curso da água tem o seu volume diminuído, e todo o uso que se faz da água perdido o volume é alterado, é afetado, e com isso a população sofre. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos de Palmas disse que está revitalizando essa área degradada, mas não explicou que ações estão sendo feitas para isso.